e aí pessoal tudo bom pessoal beleza pessoal eu já tinha feito um vídeo com câmara de espera nessa mocinha só essa aqui só que eu não soube configurar direito e não deu muito certo ela ficou acionando com as folhas balançando tá aí no canal e hoje eu vim retirar ela retirar ela ela tá aqui e eu fiz a serva aqui bem direitinho com água resto de comida milho resto de comida aí ovos alguém tirou aqui é umas escamas uma uma estripa de peixe que tinha aqui liga não pessoal tô muito gripado e agora pessoal vou retirar aqui a câmara eu quero ver se tem alguma coisa nela mas com certeza se vocês estão assistindo esse vídeo é porque tem eu vou levar para casa pessoal eu vou vou ver o que eu posso fazer em casa para passar as imagens para o celular valeu pessoal tô sem o microfone aqui é muito rouco tô gripado demais vocês vão eu vou levar para casa agora já é quase cinco horas da tarde o bom seria eu deixar para amanhã de manhã mas a ansiedade não deixou de ver que é é vocês estão assistindo agora com certeza tem vai deixar no joinha aí valeu eu já vi que e aí pessoal cheguei em casa vou rodar aqui umas imagens para vocês eu vou conduzir tudo através aqui pelo celular aqui ó primeiro vídeo aí o carcarazinho aí eu tô muito gripado pessoal não liga não não tá nem o horário bom de gravar vídeo mas um gavião aí não gavião chegou aí a gente chama de carcará aqui né lá na frente eu coloquei vários aperitivo para eles tem algo aí ó pessoal quem tem gostado desse tipo de conteúdo aí vai deixando joinha para mim valeu aqui pessoal vamos para o próximo aqui ó tô conduzindo aqui pelo celular aqui ó vocês estão vendo aqui ó olha aqui olha só quem deu as cara aí pessoal aí ó olha pessoal bom seria se eu tirar a imagem e colocar direto no o celular se der certo eu vou fazer aí é durante a noite viu raposinha também na água aí ó e hoje durante o dia não pegou nada não aqui só a próxima tá vendo a luzinha lá ruim lá é outra raposa e no total aí apareceu eu acho mais ou menos o três aí tem duas duas tá vendo em duas mas aí tem uma raposa velha que tem uma cabeçona grande aparecer mais pra frente é eu vou deixar assim não né chamar pra cá que é melhor já sempre só mais longe é melhor e aí 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 eu coloquei na duração de vídeo aí coloquei trinta segundo você vê que data tá a data tá errada hora tá errada porque eu não configurei data nem hora olha que bicha da cabeça grande a raposa se parece um cachorro do mato é mais um cachorro do mato e olha só pode pegar o ovo ali ó olha um banquete desse aí que eu deixei aí e vamos para o próximo pessoal não posso chover aqui mano apertar errado aqui né lembrando para vocês que as raposas deram show aqui viu as raposas deram show olha pegou aí o ovo deixou ali voltou vai pegar mais um aí e o outro lado aí é lá direita logo em seguida vamos ver que acontece aí cara tô muito rouco o que de elas chegou mudar aqui e em sequência aí ó chegou uma carregou o ovo da outra que a outra tinha deixado lá carregou ó você acha que é só uma raposa né monte chegou lá tem outra lá acendeu um farolzinho lá e outra aqui do lado esquerdo e aí o farolzinho aceso e tem uma bem na frente no cantinho bem na frente tem uma lá um farolzinho lá eu no total é três raposa e tu vê que são tamanhos diferentes e o próximo olhar aqui pessoal não aperta aqui no canto errado aqui olha lá olha lá os farolzinho lá atrás lá pessoal lembrando que eu não tenho computador aí eu tenho que ir levando assim né depois eu vou ver se eu baixo na galeria e monto os vídeos mas esse por enquanto é um dos primeiros vídeos né que o primeiro vídeo não apareceu nada tá esse é o segundo vídeo por enquanto vai ficar assim mesmo viu a dor começando a tremer as mãos vamos dar o próximo aí olha lá ela fica bastante cismada aí também ó tá duas uma lá atrás outra na frente aí ó tá vendo eu tava um pouco avechado pra fazer esse vídeo mas esse vídeo já tá escuro já é pra ter deixado fazer de dia porque a imagem ficava melhor vamos mudar mais uma vez é 30 segundos duração da imagem posso ter errado alguma coisa aqui acho que eu errei ou não essa vez eu não olhei né posso ter errado alguma coisa aqui só fiz só apertar e tudo mais vamos ver aqui pessoal acho que deve ter dado uma errada aqui ela tinha errado lá e aí mano pode passar tem nada a ver não aí mais uma vez aí ó chegou aí cheirou onde ela tá cheirando aí tem uns ovos e tem resto de peixe agora imagina tudo no escuro e ela vem né raposa eita é o cachorro do sertão cachorro do mato olha aqui mais uma vez elas deram um show aí raposa deram um show aí lembrando pessoal que essa é a primeira ceva é eu vou deixar essa ceva aí direto eu vou tá sempre colocando comer aí né aí então vai aparecer mais animais aí viu aparecer mais bichinho aí porque eles vão se acostumar né vou colocar milho pra lambu né alpiste ela bebeu água foi olha olha essa safada aí olha essa safada cavando ó ela tá cavando aí ó tá cavando pessoal eu sempre esqueço e acaba aproximando demais do celular aí a imagem fica ruim e lembrando que aí é a noite viu agora agora você não acredita que ela tá cavando ali eu fui olhar porque era que ela tava cavando é que passa ali um carreiro de cupinho bem por baixo ela se espantou aí espantou nem sabe o que pessoal se você deixar bem atenção na hora que ela se espanta passa um vulto na frente da câmera um vulto pode colocar um vídeo pra trás que passa um vulto na frente da câmera o gripe da mãe chamada eu errei de novo aqui mais uma vez ela tá ali bebendo água ali ó tá bebendo água ali ó se espantou aí viu são três raposo pessoal três são três raposo essa aí sempre que quando ela vem ela vai ali naquele buraquinho ali atrás de cupinho mano água o que será que eles tão pensando né eles imaginam assim eles imaginam assim eu sempre passei ali não tinha comer nenhum e agora eu passo ter esse banquete aqui alguma coisa tá errada comida grátis com certeza hoje eles vão fazer a festa mas eu quero que eles façam mesmo quando for semana que entra eu vou colocar a câmera lá de novo amanhã eu vou passar lá pra ver como é que tá e se precisar repor alguma coisa eu vou repor a duração desses vídeos é de 30 segundos eu poderia ter deixado de um minuto mas ficava muito longo lembrando que ela aciona em 30 segundos mas também ela passa 30 segundos sem acionar se passar algum animal naquele período que ela está nos 30 segundos ela não vai acionar só após os 30 segundos por isso que às vezes acontece passar um bicho e não ligar eu acho que eu deve ter errado de novo sempre estou errando pessoal sempre estou errando aqui bem pessoal aqui foi durante o dia já durante o dia ela acionou só com a folha aí do lado esquerdo tem uma folha balançando ela acionou aqui direto durante o dia aí aqui não vai ter mais nada olha ela acionou só com essa folha verde durante o dia balançando durante a noite por certo ela não via né sei lá o que olha aí pessoal lembrando que os passarinhos não deram fé da ceva ainda né os lambu não deram fé da ceva ainda né mas durante o tempo vai passando lá e eles vão vindo e acostumando sabendo que lá tem comer eles vão vindo né é alguma juriti alguma ribaçã né pessoal gostaram do vídeo se inscreve aí me acompanha aí no canal viu eu vou falar uma coisa para vocês o intuito de eu ter comprado essa câmera aqui foi para gravar uma onça parda que eu vi viu foi no ano 2018 então eu vou sempre eu estarei sempre colocando essa câmera vou ver se compro mais duas depois vou ver se compro mais duas câmaras porque uma hora ou outra eu posso estar gravando aí a onça parda viu para mostrar alguns caras aí que disseram que era minha mentira alguns babacas que não acreditam em nada só é um palmo diante do seu nariz essa mesma pessoa essas mesmas pessoas estudadas elas falam que no bioma na caatinga né a nossa caatinga aqui nosso bioma nosso cerradão aqui disse que não existe onça parda pessoa que não não estuda vai para o colégio e continua analfabeto sabe quando o cara não estudou eu não digo nada mas o cara que estuda que estudou e continua analfabeto ainda pessoas que não sabem os animais que existem na sua própria região ela acha falaram para mim assim não ela não vai estar aqui eu digo rapaz ela não vai estar amarrada é uma região extensão grande na caatinga a caatinga é uma extensão grande ela não vai estar amarrada não vai estar acorrentada apenas passou e eu tive o privilégio de ver mas de lá para cá eu já vi o rastro várias vezes não só eu outras pessoas viram mas para mim o que importa é que eu vi ela eu estava com faixa elétrica durante a noite e eu vi ela em 2018 se Deus permitir eu posso estar gravando ela uma hora ou outra aqui em uma câmera dessa quem sabe né pessoal gostaram do vídeo deixa o joinha aí para mim viu fico com Deus pessoal e até o próximo vídeo se assim Deus permitir valeu tchau vou tomar remédio tomar remédio para gripe porque eu estou de cabeça enorme garganta inflamada tchau